Nesse último sábado, dia 28, tivemos a terceira rodada da segunda Copa Joga Bonito Kids 2023. Esse ano a competição está sendo disputada nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Então, sabadão, dia 28, terceira rodada disputada lá na cidade de Tatuí, às 8h30 da manhã. Pelo Sub-11, o 11 de agosto de Tatuí, venceu o Barça Hiperoense pelo placar de 2x0. Aí a foto das equipes do 11 de agosto lá da cidade de Tatuí, jogando em casa. O Barça Hiperoense da cidade de Peró, Sub-11. Também a gente vai acompanhar os capitães ali juntamente com o trio de arbitragem. Na sequência, às 9h30 da manhã, pela categoria Sub-13, o Barça Hiperoense venceu o 11 de agosto pelo placar de 3x0. O primeiro jogo deu 11 de agosto pela Sub-11, no Sub-13 deu o Barça 3x0. Aí a foto das duas equipes, trio de arbitragem com os capitães. E a gente tem um vídeo para mostrar o lance desse jogo na categoria Sub-13. Penalidade a favor do Barça Hiperoense. Vamos acompanhar. O jogador do Barça foi para a cobrança, no canto esquerdo do goleiro do 11 de agosto. O goleirão até foi na bola, mas não deu. Pênalti convertido, vitória garantida para o Barça 3x0. Para a gente finalizar a terceira rodada, às 10h30 da manhã, pelo Sub-15, tivemos mais 11 de agosto contra a Barça Hiperoense. 11 de agosto, 1, Barça Hiperoense 0. Jogo realizado às 10h da manhã. Está aí a equipe do 11 de Tatuí, Sub-15. Na sequência, o Barça Hiperoense, Sub-15. Trio de arbitragem com os capitães. E também temos um vídeo para mostrar desse jogo. Vamos acompanhar. Será que foi pênalti? Será que foi bola rolando? É pênalti. E o único gol da partida. Está aí. 11 de agosto, vencendo o Barça pelo placar de 1x0. Está aí o único gol da partida. É um pênalti. Deslocou bem ali o goleirão. O jogador do 11 de agosto bateu no canto direito. O goleirão foi para o canto esquerdo. Não achou nada. 1x0, Sub-15, do 11 de agosto. Neste próximo sábado, dia 4, lá na cidade de Tatuí, teremos a sexta. Isso mesmo. Não estou errado. Não anotei errado. A quinta rodada foi modificada a data. Então, a sexta rodada foi antecipada. Então, confrontos na tela. Sexta rodada, cidade de Tatuí. Às 8h30 da manhã, pelo Sub-11. Tem clube de campo enfrentando o Gelático Center de Cesário Lange. Às 9h30 da manhã, pela categoria Sub-13, tem mais clube de campo e Geláticos de Cesário Lange. E às 10h30 da manhã, pela categoria Sub-15, o clube de campo de Tatuí recebe a Setu aqui de Serquilho. Falar agora dos patrocinadores, que ajudam o Ralf aí com a organização, né? Com o patrocínio. Mercado e Adega Toda Hora, que fica localizado na Avenida Presidente Washington Luiz 586, no centro de Serquilho. E também o Mini Mercado Valêncio, que fica na Avenida... Na rua, vereador Mário Pilon, 888, bairro Fiesp. Também em Serquilho, eles que estão incentivando aí crianças e adolescentes a sociabilização. E a prática esportiva, eles estão junto com o Ralf. Patrocinadores oficial da segunda Copa Joga Bonito Kids 2023. Semana que vem, os resultados dessa sexta rodada. E também, os próximos confrontos. Tchau, tchau.